Ângela Maria Fernandes Diniz nasceu em Belo Horizonte, no dia 10 de novembro de 1944. Ela foi uma sociolite brasileira morta em uma casa na Praia dos Ossos, pelo seu companheiro Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street. Início de vida e adolescência Ângela Diniz era filha de Newton Viana Diniz e Maria do Espírito Santo Fernandes Diniz. Ela se casou aos 17 anos com o engenheiro Milton Vilas Boas, de 31 anos de idade, com quem teve três filhos. O relacionamento durou apenas nove anos, e quando terminou, o casal fez um acordo judicial de desquite. No acordo, Ângela recebeu uma pensão mensal e uma mansão em Belo Horizonte, porém a guarda dos três filhos ficou com Milton. Em junho de 1973, José Avelino dos Santos, então caseiro e vigia da casa de Ângela, foi assassinado à noite com um tiro no rosto. O corpo foi encontrado no lado de fora da casa, próximo à janela, e tinha uma faca na mão e a braguilha aberta com sinais de ejaculação. Inicialmente, Ângela assumiu a culpa, alegando legítima defesa, entretanto, as investigações demonstraram que havia uma terceira pessoa na casa, e descobriu-se que Ângela era amante do milionário mineiro Arthur Vale Mendes, conhecido como Tuca Mendes, herdeiro do grupo Mendes Júnior. No depoimento, Ângela disse que teria assumido a culpa para proteger Tuca, pois ele era casado e o relacionamento dos dois ainda não era de conhecimento. Tuca alegou que havia visto um vulto do lado de fora da casa, foi verificar o que era e a pessoa o atacou, por isso ele reagiu, matando. As verdadeiras circunstâncias do crime jamais foram esclarecidas. Na época, surgiram boatos que Ângela e José Avelino teriam um relacionamento, Tuca descobriu e o matou, mas pessoas próximas a Ângela negaram. Outra hipótese é que Tuca teria encontrado José Avelino se masturbando escondido do lado de fora da casa, observando Ângela, e o matou. Tuca Mendes foi condenado a dois anos com sursis, isto é, com uma suspensão condicional da pena e liberado. Devido ao escândalo causado pelo crime, Ângela e Tuca se separaram, e ela decidiu se afastar de Minas Gerais e se mudou para o Rio de Janeiro. Na capital carioca, conheceu o colunista social Ibrahim Suede, com quem teve um breve relacionamento, e que a apelidou de Pantera de Minas. No Natal de 1974, Ângela visitou seus filhos em Belo Horizonte, e ao retornar ao Rio de Janeiro, decidiu trazer consigo sua filha, sem avisar a família do seu ex-marido. Milton deu queixa de sequestro, mesmo Ângela retornando com a menina Belo Horizonte uma semana depois, Milton manteve o processo e Ângela foi condenada a seis meses de prisão pelo sequestro da sua filha. Em 1975, por meio de uma denúncia anônima, Ângela foi presa sob a acusação de esconder mais de 100 gramas de maconha em sua casa. Para poder responder ao processo em liberdade, ela admitiu ser viciada em drogas. O crime Ângela e Doca namoraram por quatro meses, mas a relação foi marcada por ciúmes e violência doméstica. Doca havia abandonado sua esposa e filhos para morar com Ângela, e em dezembro de 1976, ambos estavam na Praia dos Ossos e em Búzios, para fugir das colunas sociais. Na noite do dia 30 de dezembro de 1976, Ângela e Doca tiveram uma discussão e ele saiu de casa. Um tempo depois, ele voltou para casa, houve uma nova briga e Doca assassinou a namorada com três tiros no rosto e um na nuca com uma pistola. Após o homicídio, Doca fugiu e permaneceu semanas foragido. Ele chegou a dar entrevistas para a TV Globo e para a revista Manchete, antes de se entregar à polícia em 18 de janeiro de 1977. Julgamento Doca Street foi julgado em 1979 em Cabo Frio. A sua defesa foi baseada na tese de legítima defesa da honra, responsabilizando a vítima por ter provocado tal violência, em razão do próprio comportamento. Durante o julgamento, se examinou a vida de Ângela, questionando sua moralidade, seu envolvimentos com outros crimes e sua dependência de drogas. O julgamento foi coberto pela mídia, sendo que só o Grupo Globo levou uma equipe de 68 pessoas entre técnicos e repórteres. O tribunal do júri condenou Doca Street por cinco votos a dois a uma pena de 18 meses pelo crime e seis meses por ter fugido da justiça, com direito a sursis. Por já ter cumprido sete meses preso, Doca foi liberado e saiu livre do tribunal. A escandalosa decisão a favor do assassino de Ângela Diniz produziu o primeiro de uma série de movimentos feministas de protesto contra a violência doméstica sob o lema Quem ama não mata, eslogan tomado como resposta da argumentação da defesa da Doca de que ele matou por amor. A pressão do movimento feminista levou a um novo julgamento de Doca. Em 1981, Doca foi submetido a um novo julgamento e condenado a 15 anos de prisão. O julgamento foi acompanhado pessoalmente por ativistas feministas, que organizaram uma vigília e exigiram sentença e prisão para o assassino. Enquanto no primeiro julgamento havia predominado uma cobertura machista da mídia a partir da vida amorosa da vítima, no segundo julgamento a pressão do movimento feminista impôs um quadro de sentido baseado no próprio assassinato e na invalidade do argumento emocional para justificá-lo. A mídia Em 1982, a Rede Globo exibiu a minissérie Quem ama não mata, inspirada no caso Doca Street, sob a atuação de Marília Pericláudio Marzo. A vida de Ângela chegou a ser cogitada como tema de um filme. Seria dirigido por Roberto Farias e teria Débora Seco como protagonista. Entretanto, o filme nunca foi realizado. O programa Linha Direta, da Rede Globo, fez a reconstituição do crime e do julgamento no episódio Ângela e Doca. Em 2006, Doca Street lançou o livro Mea Culpa onde trata o caso com profundidade e dá sua versão aos fatos. Ângela teria o mandado ir embora e ele implorou para ficar com ela e ela respondeu que se ele aceitasse dividi-la com homens e mulheres poderia ficar, o agredindo com uma maleta, que continha o revólver, que caiu no chão e que foi utilizada por ele para matá-la em seguida. Outro livro que descreveu, em parte, a história da Socialite é Mulher Livre de Adelaide Carraro. Em setembro de 2020, a Rádio Novelo lançou o podcast Praia dos Ossos, onde reconstitui o crime e tenta entender como uma mulher desarmada é morta por quatro tiros e vira vilã da história. E você, já conhecia a história de Ângela Diniz? Cometa aí embaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir mais vídeos como esse.